Fala galera inscrito no canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te mostrar de como eu estou fazendo uma faculdade EAD, de como eu estou conseguindo um desconto de quase 50% do valor total da faculdade e de como você também pode conseguir esse desconto. A faculdade que eu estou fazendo é de marketing digital pela Uniter e lembrando que quando você começa a estudar pela Uniter, seja uma graduação, uma faculdade ou uma pós-graduação, você também tem um curso de inglês totalmente grátis, usando a SRI que eu vou deixar aqui para vocês aqui, está vendo esse registro de aluno, com esses números, você coloca esse número e tem desconto na matrícula, na verdade você não paga a matrícula, e tem um curso de inglês totalmente grátis, como esse que eu estou te mostrando, que é um curso bem legal para você se aprofundar no inglês, se aperfeiçoar e também a faculdade que você escolher, da sua escolha, você tem a isenção de matrícula, está vendo? A minha faculdade é essa aqui, de marketing digital, esse mês agora eu estou estudando criação e produção de publicitária para TV e neuromarketing, uma matéria bem interessante, bem legal. Mas o foco desse vídeo de hoje é esse aqui, o A de amigos, está vendo embaixo aqui, onde eu, como te falei, eu consegui quase metade da minha faculdade, eu paguei através desse recurso. E como funciona? Funciona assim, você indica, sabe, a Unisa para outros alunos do Brasil inteiro, seja pelo Facebook, Twitter, Instagram, qualquer coisa, você indica o seu amigo a fazer, onde você tem um desconto na mensalidade de R$100, por você ter indicado o amigo, o seu amigo. Com esses R$100, você tem um desconto na sua mensalidade, eu vou te mostrar aqui um caso onde foi já concedido esse valor de R$100. Primeiro o aluno se inscreve, através da sua RU, ele é aprovado, faz a matrícula, a Unisa para aguardar o pagamento, depois da confirmação do pagamento, você faz o aceite e o bônus é concedido, está vendo? O bônus de R$100. Isso, né, você pode acumular, está vendo, durante todo o curso, não é só durante o mês, mas você pode acumular vários R$100, né, onde você, às vezes, nem precisa pagar a mensalidade. Está vendo? Esse bônus concedido, bônus concedido, bônus concedido, todos esses foram os bônus que a Unisa me deu. Ano passado a Unisa estava pagando R$50, está vendo que por indicação, está vendo, de alunos, R$50. Agora eles subiram o valor para R$100, ou seja, ficou muito interessante de fazer, de indicar, está vendo, pessoas para fazerem, essa graduação ou essa pós-graduação também pela Uninter. Vou te mostrar aqui o resumo de tudo isso, foi R$1.100 que eu tive de desconto no meu curso, no total do meu curso. É uma maneira que a Uninter fez para valorizar os alunos, que indicam o curso para outros alunos, e tem esse site onde você, está vendo aqui, faz o seu cartãozinho, está vendo? No meu caso, Fábio Machado, minha RU é essa. Eu até te peço que você use minha RU, então comece a fazer a sua inscrição, faça a faculdade na Uninter e a partir daí você começa a indicar para outras pessoas usarem a sua RU, onde você proporciona para a pessoa um desconto na matrícula de R$49,90 e mais recursos de inglês também. Também tem esse site aqui, Dade Amigos, onde você pode também instalar no Google Play e criar cartões como esse, cartões virtuais, onde você vai compartilhar no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, seja onde for, para que a pessoa use a sua RU, sua matrícula e consiga descontos e você também consiga R$100,00 por indicação que você fizer. Está vendo? Um curso de inglês grátis, um presente para um amigo. Eu não sei se a faculdade que você está pensando em fazer também tem planos de incentivo com esses da Uninter, onde paga R$100,00 por indicação de aluno. Ou seja, é muito forte isso, muito bacana e realmente incentiva a você fazer uma faculdade, uma pós-graduação. E eu vou te mostrar também o que tanto, deixa eu ver, como participar, valores. Está vendo os valores aqui? Está vendo? São R$100,00 por amigo que indicar, está vendo? Um curso 100% online, EAD presidencial e sem presidencial também, está vendo? Com curso de inglês grátis pela Uninter. É um curso, uma coisa bem bacana e eu acredito que vale muito a pena você entrar para a Uninter usando a minha RU e começar a divulgar para todo mundo a sua RU para você ter os contos que eu tive e conseguir fazer a faculdade com, sei lá, gastando bem pouco, entendeu? Uma pós-graduação, uma faculdade que vai te levar a um nível ainda mais alto. E também teve meses que eu nem precisei pagar essa mensalidade porque eu indiquei pessoas para fazer a Uninter através da minha RU, a pessoa fez a matrícula e eu não precisei nem pagar mensalidade nesse mês. E é uma coisa bem bacana, bem interessante. E ano que vem agora eu começo a fazer uma pós-graduação em jornalismo esportivo. Na verdade, uma coisa que eu sempre quis fazer se eu não tivesse feito uma faculdade de marketing digital e tu quase terminando agora eu não poderia estar fazendo uma pós-graduação no ano que vem. Ou seja, a gente precisa começar uma coisa para poder terminar e começar uma outra. E assim é a vida, né? A gente precisa sempre estar evoluindo e acreditando nas coisas. Com essa dica que eu te dei agora de R$100 de desconto na verdade R$100 de bônus por indicação de pessoas é uma ótima alternativa. Eu não sei se na faculdade que você está pesquisando tem esse mesmo plano de incentivo mas eu te aconselho a fazer a sua inscrição na Uniinter usando a CRI que eu vou deixar aqui o registro de aluno você usa esse número que eu deixei aqui tem um desconto na sua matrícula e ainda consegue fazer a sua faculdade indicando pessoas. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Um abração. Até mais!